Não se afobe não Que nada é pra já O amor não tem pressa Ele pode esperar Em silêncio Num fundo de armário Na aposta restante Milênios Milênios no ar E quem sabe então O rio será Alguma cidade Somessa Os extrafandristas Virão Explorar sua casa Seu quarto Suas coisas Sua alma desvão Sábios em vão Tentarão Decifrar o ego De antigas palavras Fragmentos de cartas Poemas Mentiras Retratos Vestígios De estranhas Civilizações Não se afobe não Que nada é pra já Amores serão Sempre amáveis Futuros amantes Que sabe Se amarão Sem saber Com amor Que um dia Deixei pra você Deixei pra você Tentarão Tentarão Decifrar o eco De antigas palavras Fragmentos Fragmentos de cartas Fragmentos de cartas Poemas Mentiras Com amor Que um dia Deixei pra você Coisas Fragmentos de cartas Fragmentos de cartas Fragmentos de cartas Fragmentos de cartas Quantas palavras Amém.